Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 10 de fevereiro. João 14, 2, 3 vai nos dizer. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Não fosse assim, eu vos teria dito. Vou preparar um lugar para vós. E depois que eu tiver ido e preparado um lugar para vós, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, estejais também vós. A existência humana é somente uma passagem para a verdadeira vida com Deus no céu. Embora sinta saudades de um ente querido que partiu, não fomente uma tristeza exagerada. As pessoas são dignas de esperança, pois creem naquele que deu a vida para salvar a humanidade e que ressuscitou para lhes mostrar o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não por mim, disse Jesus. A única certeza da vida é que um dia todos morrerão e viverão em Deus. Deus preparou para todos um lugar no céu. Que lindo! Essa é a certeza que todo ser humano precisava trazer dentro de si, principalmente os católicos. A certeza do céu, a certeza da vida eterna, da certeza da vida após a morte. Uns acreditam que a alma fica vagando, outros acreditam que quem morre está dormindo, esperando o juízo final. Gente, Jesus ressuscitou. Jesus nos mostra com a sua ressurreição que há vida após a morte e que ninguém está dormindo. O corpo fica na terra, esperando o julgamento, o juízo final, que a passagem fala que todos os mortos levantarão, os corpos levantarão para serem ressuscitados com o corpo glorioso, igual de Jesus, depois da ressurreição dele. Só que o que acontece com a gente a partir da morte? Nós morrimos, o nosso corpo vai ficar na terra, vai apodrecer, vai virar pó e só vai ser retirado dali, nesse juízo final, que nós não sabemos quando será, é o que a igreja ensina, é o que a palavra nos diz, ponto. Não adianta você questionar muita coisa, porque não existe resposta, ninguém pode dar essa resposta, porque isso ainda não aconteceu. Então, como vai ser? Deixa que Deus cuida. Eu preciso crer, e isso me basta. Mas a minha alma é que vai diante de Deus, a partir da minha morte. A morte nada mais é do que a separação da alma do corpo. O corpo fica, a alma vai para o lugar de onde ela veio, Deus. Então, neste momento existe o primeiro julgamento, o julgamento individual, pessoal. Ali a alma se depara com o Senhor, com o Deus da vida. E ali, num livro que eu li, que agora eu não vou lembrar o nome, fala muito isso, que diante desse primeiro julgamento, o que acontece? Não é Deus que fica te julgando. A alma, na presença de Deus, ela se auto julga. Ela sempre amou a Deus, ela sempre buscou ser fiel, mas ela pecou, se arrependeu, confessou. Mas ela teve nela as marcas do seu pecado. Então, como ela ainda não está totalmente purificada, ela traz nela aquelas manchas daqueles pecados já perdoados, mas ela precisa dessa purificação, porque Deus é tão lindo, Deus é tão esplendoroso, que ela não se acha digna de ficar na presença dEle com aquelas manchas. Então, ela, por si própria, deseja o purgatório, porque ela não se acha digna de estar na presença dEle, porque ela ainda traz essas manchas nela. Então, ela fica, ela vai para o purgatório. A alma que conseguiu em vida os mártires, deu a vida por Cristo, derramou o seu sangue, o sangue já purificou todos os pecados, todas as manchas. Então, esta alma já se vai na presença do Deus glorioso. E ali o Pai já acolhe, não tem julgamento. Aquela pessoa que sofreu, unindo a sua dor a Cristo, aquela alma que em vida procurou os sacramentos, recebeu muitas indulgências, porque nós sabemos que tem muitas datas, muitas situações na nossa igreja que concede indulgência plenária. O que é indulgência plenária? Vou falar bem rápido, porque tem um vídeo no canal, depois se você quiser procurar, é interessante, mais detalhes. Mas a indulgência plenária, o que é? É uma oração que a igreja oferece para as almas, ou a que está viva, no caso eu, ou eu posso oferecer essa indulgência para a alma de alguma pessoa, de uma pessoa. Uma indulgência, uma alma. Não posso falar, essa indulgência eu vou oferecer para dez almas do purgatório. Não, é para uma alma. E a indulgência, ela tem esse poder, essa ação de tirar todas as manchas do pecado, daquela alma. Então, vamos supor que eu, Eliane, hoje é dia da festa da misericórdia, que é a primeira que me veio na cabeça, como exemplo, a igreja concede todos os anos, na festa da divina misericórdia, indulgência plenária. Para isso, eu preciso ter confessado, uma boa confissão, participado na missa, comungado nessa intenção, de receber esta indulgência plenária, se eu oferecer para mim, eu ofereço para mim pela minha conversão, ou eu ofereço por a alma da fulana que morreu, um exemplo. Então, eu confesso, eu comungo, eu faço uma oração pelo Papa, pode ser um creio, um Pai Nosso, uma Ave Maria, mas eu ofereço pelo Papa, pelas suas intenções particulares, e eu acho que é isso. E quando a gente faz na época do, das finados, né, novembro, a gente faz uma visita no cemitério, tá? Então, eu preciso da confissão, eu preciso da Eucaristia, eu preciso da oração para o Papa. E aí tem dados que eles pedem mais alguma coisa, no caso, na época de finados, uma visita ao cemitério. E aí a gente vê, né, por exemplo, da festa da misericórdia, participar da festa da misericórdia. Se eu fizer isso, eu recebo a indulgência plenária. Então, o que é isso? A minha alma, ela é totalmente purificada das marcas que ficaram em mim, dos meus pecados, tá? Um exemplo, um lençol branco. A gente conta que esse paninho aqui é um lençol branco. Não tá muito branco, né? Ele é cinzinha. É a minha alma quando eu nasço, né? Eu já venho com uma manchinha. Faz de conta que tem uma sujeirinha. É a mancha do pecado original. Todo ser humano já vem com ela. Quando eu sou batizada, a minha alma volta a ficar pura, sem nenhuma mancha, sem nenhuma marca. Aí eu vou crescendo, eu vou pecando. Aí vai, imagina você sujando aqui com várias pintinhas. Cada pecado é uma pintinha. Eu confesso, Deus me perdoa, só que a marquinha ficou lá do meu pecado. Eu lavei assim, mas ficou manchadinho ainda. É isso. Quando eu recebo a indulgência plenária, é como se fosse um alvejante que passando na minha alma, limpou, não ficou mais nenhuma marquinha. É mais ou menos isso, tá? Só pra você entender. Então, a indulgência plenária faz isso na alma da pessoa. Por isso que a gente fala que se eu faço uma indulgência plenária e ofereço por uma alma, aquela alma, se ela estava no purgatório, ela já entra no céu. Porque por essa oração, todas as manchas que talvez deixaria ela anos no purgatório, é retirada e ela entra no céu. Então, olha que riqueza que é a nossa igreja. Então, quanta graça que Deus nos dá para entrarmos no céu, para não ficarmos aí. Gente, o céu só não vai pra ele quem não quer, quem realmente não deseja. É porque, do contrário, a mãe igreja dá mil oportunidades. Deus estendeu assim, olha, todas as oportunidades para os seus filhos estarem com ele. Jesus prometeu, olha, na casa do meu pai é lugar para todo mundo. Então, não tenha medo. Não tenha medo. Comece a olhar para a morte com muito carinho. A morte é apenas uma passagem. é onde eu irei estar com o meu Deus, com o meu tudo. Então, eu não tenho o que temer. Sinta a saudade, eu sinto muita saudade do meu pai, da minha irmã, dos meus avós, mas que isso, no mesmo momento que eu me dar aquela saudade, eu falo, logo eu estarei no céu com eles. E aí, ficaremos aí felizes para todos sempre, nada mais nos separará. Olha isso, gente. Precisamos conhecer. Conhecendo, a gente ama e a gente leva a vida de uma outra maneira. Que Deus te abençoe. que Deus te abençoe.